E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu pedi pra Mayara, minha melhor amiga, quem acompanha o canal aqui já viu ela várias vezes e sabe que a gente grava vários vídeos juntas, né? Ano passado ela fez um vlog de leitura A Corte de Chamas Prateadas, que inclusive tá aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu pedi pra que ela fizesse um vlog de Casa de Céu e Sopro, com todas as reações dela, porque quem viu o outro vídeo sabe que as reações da Mayara são surtos e gritos. Então eu pedi pra ela fazer esse vídeo pra eu postar aqui pra vocês. E é isso que vocês vão ver hoje. Já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha com os amigos. E os dois livros de Cidade da Lua Crescente vão estar aqui no link pra vocês, caso vocês se interessem. Aproveita e deixa aqui nos comentários qual foi a reação que vocês mais gostaram desse vídeo. Um beijo e bora pras reações. Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Então, a Má me convidou mais uma vez pra fazer um vlog de leitor aqui pro canal. E como eu não sou boba nem nada, eu falei, então vamos. Estamos lendo Crescente City 2. Obrigada, meu Deus, por esse momento. A gente tava muito ansiosa pra ler e agora ele finalmente chegou. Queria ressaltar que o meu chegou primeiro com a Má. Eu esperei ela pra ler com ela, né? Pra gente começar juntas. E esse momento é nosso, amor. Chegou. Então, ó, vem comigo. Eu queria falar que eu li o prólogo... Prólogo? Fala prólogo. Eu li o prólogo agora. Bem interessante. Eu levei um susto. Porque do nada um Sophie. Sophie, é milho? É... É aquela coisa, né? Já tinha 455 personagens que a Sarah inventou do nada. E agora ela inventou mais 64. Enfim, eu achei que foi bem intenso esse começo aqui. Já tô duvidando se a menina morreu ou não. Mas é isso. O prólogo, gostei. Fiquei um pouco perdida falando o que ela inventou agora. Fiquei... Outra coisa, esse negócio do pássaro-trovão aqui. Gente, se o pássaro-trovão é a maior assumidade dos trovões, O Hunt fica o quê? O orelho bambambã dos raios dos trovões? E o cara ainda tem asa. Então, ele tem que ser o rei dos pássaros-trovões? Tem alguma coisa a ver com o poder dele? Vamos continuar lendo, né? Vamos embora. Ô, gentinho. Vamos combinar uma coisa? Esse voto de castidade aqui... Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. A gente finge que... Ah, tá, tudo bem. Mas não tem nada a ver, né? Porque, assim... Esses dois, mais que ninguém... Sabem que a qualquer momento... Pode abrir um portal, vir 45 demônios e matar todo mundo. Tipo assim... Do nada. Então, não tem... Não tem que perder tempo, não. Outra coisa... Ele já tem intimidade. Ela deu banho nele. Não precisa esperar quatro meses pra criar uma... Sabe? E outra... Se eles transarem, não vai impedir deles conversarem também, entendeu? Não existe isso. Aí, depois que transou... Ih, não, não. Agora a gente não tem mais papo. Agora, tchau. Não, gente. O que que... Eu não tô entendendo isso que eu não tô entendendo. Você colocou um anel de castidade aí do nada. Que eu nem precisava por esse anel. Porque já passou por tanta coisa, sabe? Sarinha. Né, amiga? Bom, primeira consideração. Room. Saudade, amigo. Nossa, tá bem... Como é que tá? Menino, quanto tempo, cara. Outra coisa. A festa rolando lá. O... Minha avó. Outra coisa. Pareceu um Riz da Shopee aqui do nada. Tal de Cormac. Chegou cheio de sombras. Quem que chamou? Eu não chamei. Vocês chamaram? Eu não chamei. O cara chega e fala, ai, minha noiva. Gente, essa altura da vida, casamento arranjado, não era uma civilização moderna? Os caras tem celular, tem tudo. Tem tudo que eles querem. Casamento arranjado, essa altura da vida? Será, Sarah J. Mask, essa foi a melhor ideia? Mas outra coisa aqui, que eu já pensei na solução. Eu não entendo por que a Bryce não fala, ah, beleza, ele acha que tá me tirando de noiva? Ok. Hunt, vamos casar. A Morgan já fez isso. Tipo, ela não casou, né? Mas ela deu lá pro cara e daí, aí, ninguém mais quis ela. Ela ficou livre. A Bryce pode fazer isso, meu amor. Mas eu acho que a Bryce podia casar com o Hunt e um, dois, três, acabava com isso. Primeiramente, bom dia. Segundamente, tudo seria mais fácil se Danica tivesse deixado um diário falando os segredos de Danica. Fica tudo tão mais fácil, gente. Um diário, um celular, alguma coisa, um bloco de notas, um post-it. Ia ser muito mais fácil. O Eddas apareceu do nada ali. Tudo bem, a gente sabia que ele ia aparecer em algum momento, mas foi muito do nada. O Ethan tá uma semana na casa da menina, aparece um gato branco do nada. E ele fala, ai, que susto do seu gato. Ele não pensou em nenhum momento. Cara, estou aqui há uma semana e não vi gatos. Não tem nada de estranho nisso, não? Eu vi um gato, de repente, agora. E o Corm, que é o Silver Ball lá. Tipo, ele é um rebelde do nada. A Sarah JMS, a Raiz Alegre, cantou ali pra ela, não? E eles falam ali do calor de Lunetion. Cara, aqui também tá um calor. Então, toda vez que eu leio isso do calor, eu sinto que eu tô lento suando. Tá muito quente. E tá pegando fogo essa história, bicho. Tá pegando fogo. Achamos o bloco de notas. Tá vendo? Eu falei, tinha que ter um bloco de notas da Danica, falando as coisas. Ele só estava escondido, Maiarinha. Mas tem. Agora, uma universitária descobri um zilhão de coisas importantíssimas. Que os asteres falam, meu Deus do céu, é o nosso maior segredo. A universitária descobre. Mas o Rei dos Féricos não sabe. Mas a Rainha da Corte das Águas Profundas dos Istros não sabe. O menino Aidas, você sabe e não demonstrou que sabe. Porque se ele soubesse, ele já poderia ter falado há muito tempo. Eu acho engraçado isso. Eu vou retomar aqui um ponto. Que, ai, o Inferno, o Exército do Inferno está à disposição. O Cormac também. Ai, eu não posso ver gente sofrendo. Gente, livro 1. Aconteceu 45 mil demônios arrancando a cabeça de todo mundo na cidade. Cadê esse povo aí que não podia ver ninguém sofrendo? Vocês têm que lutar a guerra dos rebeldes. Mas quem que ajudou eles ali ano passado, gente? Na última primavera? Ninguém ajudou. Quer cobrar o quê agora, né? Não tá na posição de cobrar não, hein, amiguinho? E amém, senhor. Já entramos aqui no negócio de acabar com esse negócio do Solstice do Inverno. Que isso daí, gente? Não sei nem por que teve. Nem por que teve. O negócio também não pode se beijar. A confusão está armada. Porque agora tem mais o quê? Mais um espião. Inlunation. Que é quem? O Day Bright. Que eu, ó. Façam suas apostas. Tô profetizando aqui, hein? Mayara J. Maes. É uma mulher e minhas apostas são Naomi, Amélie, que é uma coisa improvável. Então vai daquele negócio, ó, ó, meu Deus, entendeu? Jezba. Mas a Jezba eu fico um pouco na dúvida. Porque Day Bright não é muito, né? Day Bright. É um nome meio ruim, né? Se a gente for parar pra analisar, hein? Mas eu acho que é uma mulher e eu acho que vai ser uma mulher que tá ali bem coadjuvante, que a gente não espera só pra gente, ó, meu Deus do céu. Daquele, ó, ó. O irmão do, o príncipe do fosso lá. Me aparece do nada. Uma asas que eu achei bem parecida com elirianas. Asas elirianas. E o pessoal é muito enigmático, né? Tipo, eu não sei por que que não fala logo. Tem que aprender a usar seus poderes, hein? Eu queria ver se na vida real acontecesse isso. Tipo, ó, você precisa aprender a usar seus poderes. Então me ensina. Então me fala que poder que é esse que eu não sei. Porque se eu não tô usando, não é porque eu não quero usar. É porque eu realmente não sei que eu tenho isso. Então me ensina, me mostra e me ajude. Ou pelo menos indique um profissional que possa me ajudar. Agora você cobrar de mim uma coisa que eu não estou sabendo fazer... Bom, meu mozinho, aí fica complicado. E os solstice de inverno já foi pras cucas, já, hein, galera? Era graças a Deus, graças a Deus. Já foi pras cucas, tava mais que na hora, não é não? Ela é uma fêmea. Mas assim, ó, eu não falei na hypáxia, mas eu não descarto. Mas eu acharia que ia ser muito ruim se fosse. Porque de novo ia ser ela e o Rune tendo algum lance. Sabia ser um pouco óbvio ser ela, de novo. Mas é uma fêmea. Eu acertei porque eu sou Mayara J. Maas. Gostaria de acrescentar também aqui um nome muito importante. Pode ser a Daybride. Celestina, Celestina. Celestina de Jesus. A Bryce, o Zoster. A espada brilhou e cantou e matou aquilo que não podia... Não, matou aquilo que já estava morto. O Rune conversou com a menina aí, ó, sem o cristal. Será uma parceria? Será um laço de parceria? Ele falou, eu te conheço. E ela falou, você não me conhece não, cara? Não vem que não tem eu, hein? Eu tô fazendo o bingo de quem é a Daybride. O nome da Londra é Fitzroy. Será de MS. Ajo que houver, não encoste um dedo em Fitzroy. De resto, tá acontecendo um monte de coisa. Eu tô reagindo bem, galera. Por isso que eu tô gravando aqui. Sabemos já de pai da Danica, tudo. Eu acho que ainda a Danica falta um negócio. Eu fico me questionando. Eram amigas? Pra mim já tá mais pra colegas. Colegas de quarto. E é isso. Agora o Hunt e a Bryce estão sozinhas em casa. Então, galerinha. É que hoje vai ter festinha aqui no meu barraco. Vou te dar raza no beco. Vai ter sequência de vapo, vapo, vapo. Finalmente. Eu juro por Deus. Eu acho que a Sarah J. Mays é o grande astério desse rolê. Agora que eles estavam com o apartamento só pra eles. O Hunt vai ter que ficar duas semanas no comitio. No comitio, não, não. No quartel general lá. Tô até, tô até em casa, confundindo tudo. Tem necessidade? Eu adivinhei o plot. Quem que é o astério? Sarah J. Mays. Ainda não tive resposta, entendeu? Mas agora eu tive uma resposta. Porque a Day é a Celestina. Graças a Deus não é a Hypaxia. É a Celestina. Eu tinha falado ali no dia, não é a Sarah J. Mays. Não facilita a minha vida. Gente. Vamos ver o McTrage. Coloca uma máscara. Coloca uma balaclava. A balaclava, gente. Tô na moda. Vai não. Vai com a cara limpa. Já achei que foi errado aí. Nunca se vai com a cara limpa. E filma. Deu tudo errado. Porque os RBDs, eles são humanos. Eles só querem ficar com humanos. E a Pipa lá. Pipa Pig. Ela também é uma grandissice. Sabe Jogos Horazes? Presidente Coen. Mesma coisa. Agora, cadê o Aidas? Cadê o Príncipe do Fosso nessa hora? Ai, não. Mas tem que ajudar. Tem que ajudar na batalha. Ah, gente. Ajudar. Ajudar na hora que não ajuda. Sarah J. Mays é louca. E ela quer deixar a gente, ó. Tanta. Gente. Bryce e Hunt são parceiros, né? E eu tô sentindo que o Hot vem. Eu queria falar que ele veio. Nesse capítulo. Aconteceu. Raios e trovões. Relâmpagos aqui. Relâmpagos a colar. Tá chovendo e repangalejando. Tem horas que eu... Eu falei isso pra Mariana. Eu cismo que o Thayn tá correndo perigo. Ele pode morrer, eu acho. Porque ele tá muito infeliz. Gente, olha só. Esqueci de comentar aqui uma coisa. Eu me lembrei agora. Foi do Thayn, não lembrei do Ita. Não lembrei do Ita. O que aconteceu? Uma dragoa? Uma dragoa apareceu na história. Daqui a pouco vem o Bilbo Bolseiro também. Vem Calice. Daqui a pouco a mulher vai jogar um Dracarys. Eu tô tensa. Por quê? Pra mim a Day Bright era a Celestina. Mas eu bati o martelo. Aí me veio esse capítulo aqui agora. Dela contando uma história. Ai, porque era uma vez uma bruxa. E essa bruxa vivia um príncipe. E de repente a bruxa virou um cervo. Eu falei, pronto, é a Corsa. Ah, mas não virou um cervo. Ela tinha que voar. É a Arpia. Eu já fiquei, gente, tô me tremendo. Mas enfim. Eu falei, não, mas não virou uma corte. Não virou uma Arpia. Virou um monstro que come o príncipe. Falei, é a Arpaxia. Tô ali boiando no meio do Istros. Parte 3. Quer descer o nível? Bora pro Fosso. Tipo, do nada o Hunt veio falar pra Bryce. Que ela mandou o Emile pra Rainha Víbora. Gente, eu pulei um capítulo. Gente, eu amo a Sarah J. Maes. Eu amo, real. Mas assim, ela forçou um pouco esse negócio do Emile aparecer do nada, né? Tipo, ah, não, eu já tinha achado ele. Eu voltei pra ler lá o trecho que a Pipa fala. Ai, língua de cobra. E a Bryce mostra a língua. Tipo, não tem nenhum. O Hunt percebeu que... Tipo, claro que ele percebeu. Eu só não escrevi. Por isso que nenhum leitor no mundo jamais iria pescar esse plot. Porque não dei um indício de nada. Porque tava na minha cap... Mano, foi a solução mais catiro do... Eu amo ela, entendam. Eu amo, amo muito. Mas assim... Eu tô aqui na parte do Ethan, né? Coitada, achei que ele ia bater as botas. Falei assim, aí, falei? Eu falei que ele ia morrer, mas não morreu. Vivíssimo. E eu tô amando essa relação do Flynn, Declan e do Ethan. E a Dragoa fugiu? Essa Dragoa aí, ó. Página 682. Quantas respostas eu tive? Até agora é só a resposta de que o Emil não tem poder. E tem o P. Charma 42, o Alabi Way Sidney no braço da menina que ninguém entende nada. O que é aquilo? Tem algo... Eu acho que é um código. Ou é a senha de um cofre. Deve ser alguma coisa assim que tenha as respostas. Resposta do quê? Dos asteres. Tem muito mistério. Sabe aquele filme, A Ilha? Eu acho que é uma vibe filme, A Ilha. Hunt, você me desculpa, mas esse livro é sobre ficar apaixonada por Ron Dunham. Sem noção. E a gente lembra que ele tem tatuagem com um peixe na boca? Ele já começou o livro aqui. Primeira cena que ele aparece, tá aqui em cima. Capítulo 57. Ai, meu Deus do céu. Agora essa Day Bright, gente. Tá me tirando sono essa mulher. Tipo, eu acho que é a Celestina. Eu sinto que é a Celestina. Mas daí eu quero que o livro... Às vezes parece que o livro fala... É a Hypáxia. É a Hypáxia. Mas agora eu também não sei se eu quero que seja a Celestina. Eu acho que eu pesquei uma coisa. Eu posso estar muito errada. O sétimo Vanir, o que morreu, é na verdade o Príncipe do Fosso. Eu acho que é alguma coisa do tipo... Sabe? É muito... Ai, o anjo caído, entendeu? Aquela coisa que virou... E também tem uma vibe meio Darth Vader, sabe? Ah, o seu pai era um homem bom. O seu pai... Darth Vader matou o seu pai. Quando a gente vai ver... Sarah J. Mess. Você me enganou umas boas páginas. Mas agora você não me engana mais. Essa Day Bright, né? Lá no ponto de encontro... Gente, eu tô achando que é a Hypia mesmo, sabia? Que agora eu falei... Não dá pra quebrar o coração de Ronzinho. Não dá. Então não pode ser alguém que não fique com ele. Ou é a Hypia ou é a Corsa. Porque a Corsa também tava ali olhando por cima. Mas a Hypia tava na ponte. Então é uma das duas. Gente, eu tô lendo aqui capítulo 62. Comecei agora. Mas me veio uma coisa na cabeça. A Hypia que você tá lá cantando, não sei o que... E tá sentindo uma presença. Tá vindo alguém. Mas e se não via o Connor e via a Danica? Eu não... Eu juro, eu não li ainda. Mas me veio isso na cabeça. E meu Deus do céu... Eu falei agora pra vocês confirmam. Porque, por favor, Jesus. O Connor tá bem. Não tem muito o que falar do Connor, né? A gente tá ótimo. Mas a Danica, ela precisaria conversar algumas coisinhas com a gente. Tô confiando em você, cara. Tô confiando em você, senhora de messa. Nem Danica, nem Connor. Foi o sub-rei. O tombo veio. Parei por hoje. Pra mim deu. Já? Já deu. A Danica é parceira do Baxi. Gente... 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 Essa mulher aí tá... Tá lucy crazy. No negócio do parceiro, todo mundo sente o cheiro. Todo mundo sente tudo. E daí, agora o cara que inventa que é parceiro. E a Bryce não saber que a melhor amiga tem um parceiro. E ela sabe... Gente, não existe isso na vida. Tá. Até que eu engoli agora a história do Baxiom. Mas assim... Voltando pro negócio da Day Brice. E é a Corsa. É a Corsa. E é por isso que a Pipa Espeços fugiu. E agora a gente descobriu finalmente que aqueles números não é da Megacena. É da sala dos arquivos dos Astéreos. Olha... Eu tô com um problema com essa Day Brice. E não é de hoje. Pra mim tá sendo o grande plot do livro. Tá sendo descobrir quem é essa mulher. Porque assim... Eu tô amando o Room. E eu quero que ele seja feliz. Eu não quero que ele morra nem que ele sofra. Eu tô muito empenhada em descobrir quem é essa mulher. Eu tinha algumas sugestões. Mas a cada capítulo que eu lia... Mudava a sugestão, né? Não... Eu via que não dava mais. Minha última sugestão... Antes era a Celestina. Mas a gente descobriu que não tinha como ser Celestina. Assim... Até que tinha. Mas... Não, não tinha. Porque... Não tinha como. A gente sabe que não tinha como. A Raipaxi também, graças a Deus. Mas eu também não queria que você... E daí me sobra a Corsa. Que eu falo assim... A Corsa? A Corsa tá... Tá no esquema. É ela. Só pode ser ela. Mas daí ele fala... Ah, não sei o que do calabouço. E daí ele entendeu que a menina tá no calabouço. Ele entendeu que a menina tá no calabouço. Eu entendi que ela tá no calabouço também. Pode ser uma jogadinha ali pra... Ah, pra gente achar que tava. Mas na verdade não tava. Mas também... Pode ser uma pessoa... Que supostamente morreu no primeiro. Mas não morreu. E de repente pode estar no calabouço lá. Quem? A Vicky. Não sei, né? Não sei, mas... Então, no capítulo 70. Segundo Mariana Ramos... Segundo Mari Ramos... Agora o bicho pega. É daqui, ladeira abaixo. Então eu tô aqui, ó. Já fiz um feng... Já fiz um... Tudo numa meditação aqui. Tô toda alinhada nos chakras. Segundo Mariana... Daqui pra frente... Só pra baixo. Veio aí, hein? A Bryce descobriu os astéreis. Eles se alimentam de prima luz. É muito engraçado que ele falou, tipo... Ah, os Féricos vieram de uma ilha... Perdida e deserta. Mentira. Vieram de uma ilha perto do continente. A gente ia falar... Ah, é Pritian. É Pritian. Mas o negócio do crepúsculo lá, então... A corte caproscular, Jesus. A gente já fica... A gente já fica acesmando com tudo. Mas graças a Deus. Já dizia a CPM 22. Respostas! E todo mundo tá vendo... Que a debate é a corça. 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 Gente, eu falei. Não falei? Eu já sabia. Oi, gente. Então, eu cheguei no momento do livro... Que a Mariana pediu pra fazer um react. Que é no capítulo 78. Eu não sei do que se trata. Eu imagino que seja muito tenso. Porque, assim, estamos num momento muito tenso no livro. Tá dando tudo muito errado. Tipo... Acabou de ser escravizado de novo. Não sei mesmo. Então, eu vou começar a ler. E que eu vou filmar esse react. Só Deus sabe que vai dar isso. Tudo pelo entretenimento do povo brasileiro, ó, gente. Tô com medo de... De isso aqui, meu Deus. Tô acreditando. Mano. Vocês têm noção? Ela tá em frente. É uma mão. Ai, meu Deus. Guidion. Guidion. O que? O que? O que é a cara do Row? Acabou. Acabou. Não, não, gente, acabou, não Gente, acabou, não, não pode Peraí, gente, que mané, epílogo A cara tinha que estar louca, não, não pode Gente, ela tá maluca Não, não, gente, não pode ter acabado A mulher surtou, não, gente, não, não, não Não, 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 meu Deus do céu Eu não quero epílogo, não, gente A seguir trechinho exclusivo dos bastidores Não, eu não quero, meu Deus, ela tá maluca Gente, ela perdeu a noção do perigo, gente Gente, gente, gente Eu não pedi isso, eu não pedi Gente, editora, galera, eu não pedi isso Gente, eu quero o resto do livro Meu Deus, gente, não, editora, editora, ei Ei, ei, acorda aqui, gente Não, 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 não Tá faltando página, cadê a 80? 880, não tem, gente 880 não tem, editora, galera 880 Não tô tendo, gente, pulou a página Como que me acaba? Eu troco aqui, ó, 40 páginas Pelo resto da minha história Como que o ser humano termina uma história assim, gente? Como que o ser humano termina uma história assim? Eu vou ligar pelo saque 0800, Sarah J. Médica do telefone Eu vou ligar, gente, tem que ter algum saque Alguma coisa que tá faltando página Meu livro veio e voltou a página Alguém mais tá com esse problema? A 880 não veio Passou o livro inteiro Me cozinhou no começo do livro inteiro Sendo que o príncipe lá dos infernos Pôde ter falado desde o começo do livro Acontece isso e isso Por que que eles não falaram? Mano, se eles queriam Se eles queriam ajuda Era só de serem cagoitados tudo logo no começo Por que fazer a menina sofrer Pra menina ir lá descobrir as coisas Ah, dá licença E agora eu vim aqui na parte mais interessante A parte mais legal Me termina assim o livro Eu não quero um epílogo Não quero um epílogo, Sarah J. Médica Eu não quero um epílogo Eu quero uma continuação dessa história Cara, leia Porque no final tudo vale a pena Mas assim, quando vale a pena Ela tira de você Igual um astério furioso Ela vai lá e suga sua prima luz Eu amo o Ron E agora só tem motivos para amá-lo mais Vocês já pararam pra pensar Que a Bryce pode ser a caraberma do Reese? Juro por Deus A hora que falou Olhos castanhos Eu falei assim Será Cássia? Será Cássia Zico? Ela falou assim Ah, o diabo alado levou Ninguém chamaria Cássia de diabo alado A besta alada dos infernos Ninguém chamaria ele assim Descubra o que os personagens fizeram No meio da história O que que pediu isso, gente? Que autora que inventa uma coisa dessa No meio de uma intriga assim Desse tamanho Ela me inventa Ai, pica-pica O que ele fez ali Lá atrás Sai 1785 Um beijo Boa noite Vou assistir BBB Vou assistir nada Vou mandar um áudio pra Mariana agora mesmo Falar Que história é essa De react De capítulo 78 Você quer me pagar de maluca? Chega Chega